Olá, muito boa noite para você. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. E é um Fala Baixada especial. Nós vamos conversar agora com o presidente da nossa Assembleia Legislativa, o deputado André Siciliano. Deputado, queria começar esse nosso bate-papo de hoje, essa entrevista. Agradecendo muito o senhor ter nos recebido, toda a nossa equipe aqui do Fala Baixada, aqui no seu gabinete de trabalho, na sede da Assembleia Legislativa. E já para começar, queria que o senhor dissesse, esse ano foi um ano muito difícil para todo o povo brasileiro. Mas aqui no Estado do Rio parece que foi mais difícil ainda, o senhor concorda? Concordo, Mauro. Primeiro também, boa noite a todas e a todos. dizer que o ano de 2020 vai ficar para a história. História do planeta, porque é um ano... O planeta nunca será o mesmo depois dessa pandemia, que começa aqui para nós, na Assembleia Legislativa, no dia 12 de março, com uma reunião do Colégio de Líderes, onde decidimos tomar várias providências, como um decreto já no dia 13 de março, que foi uma sexta-feira, onde nós paralisamos todo o trabalho presencial, implantamos uma nova forma das reuniões, que foi aquela forma remoto, depois veio o semipresencial, mas foi um ano duro, duro. Aqui na Assembleia nós perdemos dois deputados, Gil Viana e João Peixoto. Perdemos também, na nossa região, né, Mauro, o prefeito Farid, e perdemos mais de 190 mil vidas no Brasil. Sem falar da adaptação das pessoas não poderem estar trabalhando. E a gente vive aqui no Estado do Rio de Janeiro, mais de 40% da força de trabalho, ela não tem carteira assinada. Então é sempre muito, muito mais difícil você ter o sustento. É um ano, como eu disse, vai ficar para a história. Mas, apesar de um ano difícil, a Assembleia realizou muito, a Assembleia realizou mais de 350 sessões extraordinárias, mais de 100 sessões ordinárias. Votamos muitos projetos importantes para dar a garantia ao cidadão do Estado do Rio de Janeiro de não ter sua luz cortada, não ter o gás cortado, não ter sua água cortada. Votamos mais de mil projetos e mais de 450 desses mil projetos viraram leis, leis que visam garantir o dia a dia do cidadão do Estado do Rio de Janeiro. Presidente, tem muita gente que diz que o parlamento, não especificamente aqui no Estado do Rio, mas o parlamento em todo o Brasil, custa caro demais para a sociedade. O senhor concorda com isso? Que o parlamento, dependendo da gestão, ele se torna caro para o contribuinte, caro para a população? Primeiro, dizer que é a democracia. Mauro, muitas críticas à forma de governo no Brasil, no mundo inteiro, mas até hoje não tem nenhuma forma mais democrática, mais participativa do que a forma da democracia, como nós vivemos aqui hoje no Brasil. Com todas as dificuldades, aqui em especial no Estado do Rio de Janeiro, uma harmonia entre os poderes, TJ, MP, TCE e o Legislativo. O que é poder caro? Um poder que não produz, um poder que não dá resposta para o cidadão, ou um poder que não pode se falar, não pode se criticar. Então, há de se ponderar o que é um poder caro. Mas, a exemplo do que você disse, a Assembleia Legislativa tem um orçamento de 1.200 milhões de reais. Esse ano, economizamos mais de 500 milhões de reais do nosso orçamento. Recursos que nós ajudamos 100 milhões ainda em março e abril à saúde pública do Estado do Rio de Janeiro, onde nós repassamos recursos para os municípios, em torno de 1 milhão de reais para cada município. Depois, ajudamos a Fiocruz. Fizemos um repasse de 20 milhões de reais a Fiocruz. Nós fizemos, no final, agora, de dezembro, uma ajuda para o 13º salário, 300 milhões de reais. Vamos ajudar também ao Estado para pagar o 13º. Então, passamos 100 milhões, mais 300 milhões. Temos o compromisso de ajudar a recuperação do Museu Nacional, 20 milhões. A Fiocruz, um programa que faz o combate à prevenção do Covid nas comunidades, nas favelas do Estado do Rio de Janeiro. Especial na capital. Fizemos uma parceria com a UERJ, onde o grande sonho dos alunos do CAP, do Colégio de Aplicação, que era ter uma sede, ter um local bacana. A Assembleia financiou quase 26 milhões de reais também para que a UERJ pudesse adquirir um colégio antigo, ligado à Igreja Católica. Então, a Assembleia legislou, fiscalizou e ainda ajudou com os... Economizou. Economizamos. E ainda ajudou com a economia para que o Estado pudesse pagar o 13º e desenvolver algumas atividades. A pessoa que passa ali na rua e olha aqui para o Parlamento, muitas vezes ela aponta na direção do Parlamento sem conhecer o funcionamento dele. A Assembleia, na sua presidência, no seu período de presidência, tem trazido a população para dentro do Palácio? Temos, mas esse ano, esse ano foi uma atividade. Sim, não esse ano, mas o senhor não está aqui somente esse ano. Já é deputado há bastante tempo. Quantos mandatos eu tenho? Eu tenho, estou no quarto mandato. Quarto mandato. Se você pegar a interação das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, você vai ver que esse ano a gente cresceu mais de 50% da participação do cidadão. Nós fizemos, implantamos um programa chamado Legislaqui, terminamos agora em novembro para dezembro, de todo o arcabouço legal do programa e já a partir de fevereiro do ano que vem, esse programa será um sucesso, eu não tenho dúvida, onde o cidadão poderá legislar como a participação dos parlamentares aqui, dos 70 deputados do Estado do Rio de Janeiro. Presidente, o senhor está em fase de, está comandando a fase de conclusão das obras da nova sede da Assembleia Legislativa ali no antigo Banerjão. Um prédio que estava praticamente abandonado, teve que ser reconstruído praticamente, mas a conclusão já está próxima. O que o senhor pretende fazer aqui com a sede antiga, com o Palácio Tiradentes? Porque o Palácio Tiradentes, que sedia a Assembleia Legislativa aqui do Estado, é muito mais que um monumento, é muito mais que um projeto arquitetônico, tradicional, que aqui já desde a época do Império, tem uma história. Mas o senhor vai mudar para um prédio mais funcional e mais moderno. E esse prédio aqui, o que vai ser feito nele? Na verdade, a gente já sente saudade do Palácio Tiradentes. Aqui nós vamos fazer o Museu da Democracia, que já funcionou a Câmara Federal também. O Palácio Tiradentes tem uma história muito bonita, muito bacana. É um palácio belíssimo. A cada instante, você olha para um detalhe e repara uma coisa que você, que já está aqui 10, 15, 20 anos, nunca havia se detido naquele detalhe. Então, as instalações do Palácio é uma instalação muito, muito, muito bacana. E aqui precisa funcionar como o Museu da Democracia, não para o Estado do Rio de Janeiro, mas para o Brasil. Por falar em Palácio, qual é a sua ideia? O que o senhor pensa quando olha ali para o Palácio Laranjeiras? Onde o ex-governador afastado Wilson Witzel, marcou períodos sombrios da democracia aqui no nosso Estado? Primeiro, Mauro, lembrar também que esse ano, em relação ao próprio governador eleito, foi um ano atípico do Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro nunca viveu um processo de impeachment. E nós aqui demos sequência ao processo de impeachment. Esse processo foi por unanimidade votado a sequência dele, uma coisa que a presidência poderia ter feito monocraticamente. A gente consultou o plenário e 69 votos a zero demos sequência ao processo de impeachment. Depois se formou uma comissão. Essa comissão, por um momento, foi paralisada por conta de recursos jurídicos. E nós tínhamos a tranquilidade e a consciência de tudo que nós estávamos fazendo naquele momento, de transparência, do direito ao contraditório, e mesmo a formação da comissão, a gente tinha a tranquilidade. Então, o STF, por alguns dias, parou o procedimento, depois tivemos a sequência. Depois tivemos que votar o relatório. Por 69 votos a zero, também esse relatório foi aprovado. E aí se criou o tribunal misto, cinco deputados eleitos aqui no plenário da Assembleia, cinco desembargadores sorteados, mais o presidente do TJ. Então, lá tem acontecido algumas audiências. O governador, que está afastado, teve todos os momentos aqui, o direito de defesa garantido. E agora tem um tribunal misto, que vai se dar lá, que vai sair do tribunal só depois da votação. Mas aqui nós temos a tranquilidade e a consciência de que tudo que foi feito, desde a formação dessa comissão, todo o procedimento do impeachment foi dentro da regra constitucional, dentro da lei 1087 de 1950. Se ele renunciar, o processo de impeachment paralisa? Paralisa. Então ele pode não chegar ao fim? Pode não chegar ao fim. Mas no Brasil nunca chegou ao fim porque não se caçou o governador. Entendi. Não, se ele renunciar, perde o objeto. Mas o impeachment seguiu. Mas ele pode renunciar a qualquer momento do processo? Ele poderia renunciar antes da formação do tribunal misto, que ele teria garantido os seus direitos políticos até aquele momento. Hoje, se ele renunciar, eu tenho dúvida se ele mantém o direito político. Eu acho que não. Eu queria falar um pouco sobre a gestão do governador interino, o governador Cláudio Castro. Há muita diferença entre o governador afastado do governador interino? Bem, na verdade, o que a gente acompanha, o governo, é um outro governo. Sim. No governo anterior, e eu falei para o governador afastado algumas vezes, tinha muita confusão interna, muita briga interna. Você não consegue governar se você não tem tranquilidade, se você tem os secretários brigando entre si. Eu falei e não foi uma vez com o governador afastado. Em relação ao governador Cláudio Castro, interino, ele vai muito bem, na minha opinião. Tem uma harmonia entre o secretariado. Temos muitas dificuldades. Mauro, eu diria que o Rio de Janeiro precisa de um momento de paz. Temos muitos conflitos. E muitas das vezes, o que falta é ter a percepção que o Rio de Janeiro não aguenta mais. Não é que tem que ser complacente com corrupção, longe disso. Mas tem coisas que acontecem aqui no estado do Rio de Janeiro que não acontecem em lugar nenhum do Brasil. Só acontece em dia. A gente precisa de harmonia entre os poderes. A gente precisa, por parte da própria mídia, das rádios, televisões, jornais, ter uma tranquilidade. O Rio de Janeiro precisa ter tranquilidade. O Rio de Janeiro tem o segundo maior PIB do Brasil. Tem a terceira renda per capita, porque São Paulo é a primeira e Brasília é a segunda. Terceira renda per capita do estado do Rio de Janeiro. Mas é o décimo sétimo estado em arrecadação per capita. É o décimo terceiro estado em arrecadação do ICMS. O Rio de Janeiro precisa de paz para implantar políticas públicas que possam trazer aqui o turista, que possam trazer recursos, que possam trazer o desenvolvimento econômico. Para falar em desenvolvimento econômico, vamos falar de uma região que o senhor conhece muitíssimo bem, que é a nossa Baixada Fluminense. A Baixada com os 13 municípios já estão aí. O censo é de 2010, que já é um absurdo. É uma, não sei se a sua opinião coincide com a minha, mas a bancada federal e os nossos senadores precisam convencer o governo federal, se faça o censo, que o Rio perde muito, o estado todo, todos os estados perdem, na divisão de recursos. Mas a Baixada Fluminense perde muito mais. Então, com 14, com 13 municípios, se fizer o censo hoje, mais de 5 milhões de habitantes. E mais, sem o censo, hoje a Baixada é mais do que 14 estados brasileiros. O senhor sabe muito bem disso. E aí, quando o senhor olha para a Duque de Caxias, com a segunda maior refinaria de petróleo do Brasil, que é a Reduc, e enxerga o entorno ali do bairro Campos Elíseos, onde mais de 600 empresas estão instaladas ali, em razão da existência da Reduc, e a Petrobras não cuida de nada do seu entorno, é preciso urgentemente uma atuação do governo do estado e um olhar mais atento do governo federal. O senhor não concorda? Porque Campos Elíseos não tem água para beber. E tem ali uma ilha de riqueza cercada de miséria por todos os lados. O Mauro, não é só uma Baixada. Toda a região metropolitana merece muita atenção. É o que a gente fala muito nos últimos meses, é que a gente precisa de unidade, precisa de tranquilidade. E essa tranquilidade também se dá na bancada federal e na bancada da Assembleia Legislativa. A gente precisa de uma bancada que olhe pelo estado como um todo, em especial para a região metropolitana. Nossa região metropolitana é uma das mais pobres do Brasil. Somos o segundo PIB. Em relação ao setor de petróleo, apesar de termos mais de 80% da produção do óleo aqui no estado do Rio de Janeiro... 80%? Mais de 80%, a gente sofre muito por falta de atenção da Petrobras. Por exemplo, a Petrobras tem mais de 360 barcos operando para ela e mais de 90% desses barcos estão aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Se 30% desses barcos fizessem aqui no estado do Rio, a manutenção, nós recuperaríamos todos os estaleiros que estão parados. Todos os estaleiros. Mais que isso, toda a economia do estado do Rio de Janeiro, de cada 100 reais, mais de um terço, mais de 33 reais, se dá do setor de petróleo. Tá, mas onde são feitas essas manutenções? Fora do Brasil. Fora do Brasil. É inacreditável. É inacreditável. 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 O Rio de Janeiro, Mauro, de janeiro, agora a outubro, perdeu 166 mil empregos. Perdemos, de janeiro de 2015 a outubro de 2020, mais de 740 mil empregos. Então a gente precisa ter por parte da Petrobras uma atenção com o Rio. Porque aqui está o petróleo. Tudo que se foi licitado de setembro, outubro de 2017, 2018, agora, tudo pré-sal, saíram aqui na Bacia de Santos, que é 80% no estado do Rio, 12% em São Paulo e 8% no Espírito Santo. Então o pré-sal, que hoje se prospecta a menos de 4 dólares o barril, está aqui no Rio de Janeiro, está no estado do Rio de Janeiro. Agora, presidente, quem são esses inimigos do estado do Rio, já que o ministro da Economia, Paulo Guedes, é aqui do Rio. O presidente da República é aqui do Rio. O senador mais influente do Senado, um dos mais influentes, o filho do presidente da República, Flávio Bolsonaro, é também aqui do Rio. A quantidade de deputados que apoiam o governo federal, na bancada federal, eles não se juntam, não se juntam para enxergar essa denúncia, esse depoimento, que não é a primeira vez que o senhor faz, mas o senhor tem batido nisso com muita frequência, mas o povo da Petrobras continua insensível. Quem é essa gente? Mauro, serviços, contratações de equipamentos, o setor de petróleo como um todo, que Petrobras manda mais de 95%, é inacreditável, 65% desse setor está fora do Brasil. Menos de 18% no Rio. E a diferença está espalhada pelos outros estados. Então, a gente precisa ter uma política de conteúdo nacional respeitada, porque as empresas preferem pagar a multa, e a multa é irrisória. Entre 2002 e 2020, se pagou 17 milhões de reais de multa. 17 milhões de reais de multa por não ter executado o chamado conteúdo nacional, que tem que se fazer no Brasil, não é só no Estado do Rio de Janeiro, não. Então, a Petrobras precisa tratar o Rio de Janeiro melhor. Em relação ao governo federal, a gente viveu 19 e parte de 2020. Eu acho que esse é o problema sempre do Estado do Rio de Janeiro, um dos maiores problemas, é que todo governador que se elege aqui já fala em ser presidente da República. E não foi diferente com o governador afastado. Botou até faixa como presidente da República. Isso faz mal ao Estado do Rio de Janeiro. Surreal isso, né? Isso faz mal. Então, o Estado do Rio de Janeiro vive no regime de recuperação. O que é o regime de recuperação? Vocês lembram que em 17, aqui na Assembleia Legislativa, nós votamos coisas difíceis aqui, como autorização para um empréstimo em garantir as ações da CEDAI, autorização da alienação, da venda da CEDAI. Votamos aqui o aumento dos servidores públicos. Votamos um teto de gasto. Então, a Assembleia, a partir de 17, cercada por grades, votamos coisas aqui difíceis, porque o Estado do Rio de Janeiro precisava botar em dia o salário. Nós tínhamos algumas categorias no Estado com 3, 4 meses atrasados. Nós corríamos o risco da polícia militar não sair dos quartéis. E a gente viu lá no Espírito Santo mais de 100 mortes em 10 dias. Na verdade, em 14 dias. Eu dizia o seguinte, se os policiais militares não saírem dos batalhões, em 24 horas, na Baixada Fluminense, nós teríamos mais de 100 mortes. Caos total, né? Então, nós votamos coisas aqui ao som de bomba de efeito moral, balas de borracha, gás de pimenta, com a Assembleia, de novo, cercada, para que o Estado pudesse aderir ao tal regime de recuperação. O que é o regime de recuperação? Foi uma lei votada no Congresso, em 17, onde o ex-governador Pesão teve um papel fundamental, porque senão não aprovaria essa lei. E essa lei, Mauro, nada mais é que é o reconhecimento da falência do ente público. O Estado do Rio de Janeiro passa, a partir de setembro de 2014, a sua principal receita, os royalties, ele cai violentamente. Então, o Estado perde 29% da sua receita. E o Estado tinha, em 2014, maio e junho, dado o aumento para mais de 40 categorias do funcionalismo público. Então, foi a tempestade perfeita. Queda da receita, por conta do preço do barril internacional, mas por conta também da Lava Jato, que foi violentamente para cima das empresas, como deveria, ao meu ver, e para cima, dois diretores da empresa. Só uma grande empresa nacional perdeu mais de 300 mil postos de emprego. E aí, também, só a favor da Lava Jato, mas a gente precisa punir os diretores, não as empresas. E a gente viu o contrário aqui no Brasil. Quando pune a empresa, pune o empregado. Pune a economia. A gente para aqui, todo o setor de petróleo, como eu disse, que é mais de um terço da economia do Rio, mas não é só a prospecção do petróleo. São os estaleiros, tinha as obras da refinaria. Então, é todo o conjunto, toda a cadeia do setor de petróleo. Então, o Rio de Janeiro perde muito, como eu disse, de janeiro de 2015 para outubro de 2020, nós perdemos mais de 740 mil empregos. Perdemos 160 mil empregos de janeiro até de 2020 a outubro de 2020. O governo federal, como eu disse, viveu afastado por conta da pretensão do governador de ser presidente da república. Isso faz mal para o Estado. Então, a gente precisa sim. O Rio de Janeiro tem problemas, problemas que precisam da parceria do governo federal. O Rio de Janeiro não sobrevive sem a ajuda do governo federal. Isso é muito claro. Para você ter uma ideia, nós temos em torno de 16,5 milhões de habitantes. 16,5 milhões de habitantes. 4,5 milhões e 100 mil pessoas foram atendidas pela ajuda emergencial do governo federal. Que não é só o Rio de Janeiro, não. Se essa ajuda parar, essa pandemia se manter, a gente pode viver a partir de março, abril, um problema grave, uma crise institucional grave. Porque o que tem segurado a população, como eu disse, mais de 40% aqui também da economia é informal. O sujeito não tem um emprego. Então, se não está trabalhando, se a economia está fechada, ele tem a necessidade de alimentar a sua família. Então, é preciso que o governo federal mantenha essa ajuda e, como você falou bem, o ministro Paulo Guedes é do Estado do Rio de Janeiro. O Ministério da Economia, o Secretário do Tesouro Nacional tem que ter a sensibilidade que precisa dar seguimento ao regime de recuperação para o Estado do Rio de Janeiro. Porque o Estado do Rio de Janeiro não vive sem a ajuda do governo federal. Isso é muito claro. E agora, a partir da assunção do Cláudio Castro como governador, a gente vê essa parceria com muitos bons olhos. Nós temos as diferenças políticas, mas nós não podemos pensar diferente para o Estado. O Estado precisa da ajuda de todos, em especial do governo federal. Presidente, eu queria pedir licença para um intervalo, um breve intervalo, porque é uma conversa interessante para todos nós que vivemos aqui no Estado do Rio de Janeiro. esse assunto superimportante de quem defende de fato os interesses do povo do Estado do Rio de Janeiro. Nós, ainda essa semana, fomos surpreendidos com mais uma vez a judicialização da política. O poder judiciário entrando no processo político. Já aconteceu no Estado, já aconteceu no Senado, já aconteceu na Câmara Federal, já aconteceu aqui na Assembleia Legislativa e essa semana aconteceu na Prefeitura do Rio. Queria conversar também sobre isso e falar da CEDAI. Superimportante que nós possamos saber a sua posição clara em relação à CEDAI. O intervalo é muito rápido, a gente está conversando aqui com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado André Siciliano. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneerismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig. Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada, hoje conversando com o presidente da Assembleia Legislativa do nosso Estado, deputado André Siciliano. Prometimos no bloco anterior falar de uma preocupação gigantesca do povo do Estado do Rio de Janeiro que é a privatização ou não privatização da CEDAI. Tem um conteúdo político ali ou um interesse partidário. Tem muitas coisas envolvendo a privatização da CEDAI. Uns demonizam a privatização, dizem que é muito ruim, que vai aumentar a tarifa e outros defendem a clareza e a transparência. Qual é a sua opinião a respeito da privatização, possível privatização da CEDAI? Na verdade, a Assembleia, como eu já disse no bloco anterior, autorizou o empréstimo com garantia das ações da CEDAI e nesse mesmo projeto de lei autorizou a alienação, a venda das ações. porque naquele instante, na minha opinião, nós corríamos o risco dos policiais militares não saírem dos quartéis, porque tínhamos categorias com três, quatro meses de salário atrasado, mas tínhamos também a polícia recebendo atrasada, mas ainda dentro do mês seguinte. E, ao meu ver, a única forma de botar os salários em dias era com essa autorização. Logicamente, depois nós fizemos aqui, proibimos a venda, mas caiu judicialmente no Tribunal de Justiça. E aí, Mauro, é muito importante que se diga o seguinte, eu não tenho dúvida que uma empresa pública cuida da distribuição, da produção e da distribuição de água muito melhor que uma empresa privada, porque a privada vai querer o lucro, ela vai investir onde terá o retorno e a empresa pública não. Mas, nós temos uma novidade, foi aprovada esse ano no Congresso Nacional o marco do saneamento. Então, dentro de três para quatro anos os municípios poderão vir a conceder esses serviços. Então, por exemplo, a capital, agora há pouco, na região metropolitana, no órgão, onde define a política conjunta dos municípios, a capital votou contra a venda da CEDAI, porque daqui a três anos o novo prefeito poderá conceder esse serviço. Então, o que está se tentando fazer uma modelagem do BNDES, com muita briga com o governador Cláudio Castro, é uma fórmula onde a produção de água será pública, será da CEDAI, e a distribuição privada. Nós sabemos, na Baixada Fluminense, tem bairros no entorno da estação de tratamento de água do Guandu que não tem água. A maior estação de tratamento de água do mundo, até pouco tempo atrás, Bom Jesus, onde está localizada a estação, não tinha água. Nós sofremos Paracambi, Japeri, Giro Pedreira, bairros que não tem água. E não tem que não caia uma semana, não, nunca teve água. Em Japeri, Giro Pedreira, mais de 70% das residências não tem água ligada com hidrômetro. Esquece o saneamento básico. Então, há de se fazer algo, está se buscando o meio termo, de novo. Eu não tenho dúvida que o melhor seria produção e distribuição pública, porque uma empresa privada vai investir aonde vai dar o lucro. Mas o Estado que tem a sua agência regulatória poderá também amenizar essa questão. Mas o pior é que daqui dentro de 3, 4 anos, se não fizer nada com a CEDAI, a CEDAI pode perder e perder muito, porque mais de 80% do seu faturamento e do seu lucro está na capital. e isso poderá no futuro em não privatizar a distribuição, não concedendo, essa seria a palavra certa, concedendo a distribuição, a capital poderá conceder e aí o Estado perde muito em valor da CEDAI. Então, a gente precisa buscar o meio termo, eu acho que talvez o meio termo esteja aí, o equilíbrio possa vir dessa forma. Produção de água estatal pública do Estado. e a distribuição, a concessão da distribuição privada. Muito bem. Presidente André Siliano, a respeito dessa verdadeira judicialização da política no governo, na Câmara Federal, ou no Senado, ou nas Assembleias Legislativas, a gente está vendo o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e também o Supremo Tribunal Federal, muitas vezes, procedendo verdadeiras intervenções na gestão pública em todos os níveis, nos municípios, nos estados e no governo federal. Recentemente, o presidente da República reduziu o imposto para a compra de armas, que era, inclusive, uma promessa de campanha do atual presidente Jair Bolsonaro. Imediatamente, o Supremo Tribunal vetou e continua vetando. E ele não consegue andar. E indica um presidente, o diretor da Polícia Federal, o STJ ou o Supremo Tribunal impede que o escolhido do presidente para exercer um cargo público, ainda que não tenha cometido qualquer deslize, porque não chegou a assumir, ele é impedido de sequer tomar posse. Esse jeito de judicialização não ultrapassa os limites conhecidos da política, da gestão pública? Bem, há de se separar a judicialização que se dá pelo próprio parlamento quando um partido entra no STF com alguma medida contra um ato do executivo. Há de se separar do dia a dia da política, talvez de alguns excessos. E aí o exemplo maior é a questão da possibilidade da reeleição do Senado, do presidente do Senado e a reeleição do presidente da Câmara. Assunto interno das duas Câmara. É, mas tem previsão condicional. Aí um partido vai e judicializa, entra na Justiça. Aí a Justiça tem que votar. Foi provocada. pode votar a favor de alguns ou contra a pretensão de outros. Mas ali quem muitas das vezes busca essa judicialização é a própria política. São os próprios políticos através dos partidos. E há de se ver alguns excessos. Você falou agora há pouco da questão do município do Rio que aconteceu nos últimos dias. Ora, retirar um prefeito que faltam 10, 11 dias para o fim da sua gestão. Muitas das vezes você pode dizer mas cometeu algum deslize, estão dizendo isso ou aquilo. Mas eu acho que aí pode haver excesso. Como no caso do ex-governador Pesão. Era novembro, final de novembro, faltava 30 e poucos dias por conta, segundo o que a gente leu, de uma doação que se dizia irregular por conta de uma delação do ano de 2014, tirar, afastar um governador em menos de 40 dias do fim do mandato. Foi o primeiro governador afastado no Brasil do mandato. Foi o primeiro. E vai abrir um precedente. Absolutamente desnecessário. Porque, de novo, é preciso ter transparência na administração pública. Quem fizer coisas erradas, mal feitas, tem que pagar. Mas a gente precisa respeitar o contraditório, devido ao processo legal. O sujeito não pode pegar e prender um sujeito para investigar. O sujeito capriso um ano sem ouvi-lo. Isso não é certo. não é sequer coerente. Então, tem coisas, tem judicialização que os próprios políticos buscam, no TJ, no STJ, mesmo no STF, muitas vezes no STF. E aí, isso vai desde lei de ficha limpa. Agora, tivemos uma decisão em relação à lei da ficha limpa. e a minha opinião acertada do ministro Cássio. O sujeito não pode ser condenado e aí ele vai recorrer, recorre um ano, dois, três, quatro anos e ao final do trânsito julgado, aquela condenação que já valeu para ele não ser candidato, mais oito anos. outra coisa que a lei da ficha limpa fez foi retroagir decisões anterior à validade da lei. A lei, você assinou a lei, valeu, sancionou, dali para frente ela vale. Ela não pode retroagir para prejudicar um administrador que fez, que teve sua conta rejeitada para trás. Ela fez isso. Mais que isso, de novo, o sujeito é condenado, recorre, é condenado, recorre, é condenado. Ele deixou de ser candidato ali ao longo desse trânsito julgado, mas só vai contar a inegibilidade dele após a última instância, após o dito trânsito julgado. Está errado. Então, um partido recorreu e o ministro do STF, Cássio, ele disciplinou. Tem que valer a partir da segunda instância, que é quando o sujeito fica inelegível. Ao meu ver, acertadamente. Muito bem. Presidente, queria interromper por mais alguns segundos, para o nosso último bloco, propor que a gente possa falar do futuro do nosso Estado. Vamos falar sobre o futuro do nosso Estado do Rio de Janeiro. Vamos falar de 2021, né, gente? Já que 2020 não existiu. Rapidinho, a gente volta. só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneerismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada, agradecendo imensamente o prestígio da sua companhia. Estou conversando aqui com o presidente da Assembleia Legislativa do nosso Estado, deputado André Siciliano. Presidente, e 2021? 2021 o desafio é vacinarmos todos os brasileiros e torcer para que a gente possa varrer essa pandemia do Covid-19. E o que a gente já acompanha é que temos várias vacinas. Eu acho que a primeira vacina que estiver legalizada pela Anvisa, o governo ou os governos precisam adquiri-las. E aí, como dizia o velho comunista Deng Xiaoping, não importa a cor do gato, o importante é que ele casse o rato. Porque a gente precisa imunizar a nossa população para que a gente possa ter a economia de volta, para que a gente possa voltar a crescer, ter o desenvolvimento econômico e que as pessoas consigam trabalhar e ganhar o sustento. Porque fora disso é caos. Se o governo federal não renovar essa ajuda emergencial, o que a gente vai ver em março e abril, a nota é o dia de hoje. É caos. Mas o senhor não tem impressão? que às vezes o presidente, nosso presidente Bolsonaro, dá declarações que parece que está... Essa semana mesmo ele falou não, a pandemia está acabando. Outra hora ele incentiva as pessoas a não se vacinarem, que é o direito de cada um. Esses entendimentos não são atrapalhadores das pessoas entenderem que há necessidade de todos... não é de todo mundo junto, isso é uma coisa que não vai acontecer, mas das pessoas que têm um pouco mais de responsabilidade, sobretudo com aglomerações, com responsabilidade com a própria família, com si próprio, com os filhos, com os netos. Não está faltando um líder que fala vamos juntos, gente? Não está faltando uma liderança? Mauro, independente se é a vontade de um ou dois governantes, de governadores ou do próprio presidente da república, o cidadão precisa ter a consciência de que ele precisa nesse momento ter esse afastamento social, e afastamento físico na verdade, se proteger. Eu e a minha família nós já tivemos o Covid-19. A dúvida é se você pode se reinfectar. O que a gente precisa é buscar a solução da vacina. A Anvisa é um órgão federal que já está bem avançado na questão da, eu diria, legalização da vacina. E aí, não é só depender do governo federal, os governos do estado podem comprar a vacina, os governos municipais que possam adquirir também, que possam comprar a vacina, porque depois não é só a vacina, para aplicá-la precisa das seringas, precisa da logística. Então, esse é um desafio do Brasil, e o Brasil tem experiência. O Brasil há alguns anos erradicou a poliomielite, apesar do risco de tê-la de volta, porque muita gente achou que não precisava dar vacina. E, ao contrário, a gente precisa vacinar, precisa imunizar todos os brasileiros. Então, independente da vontade de A ou B, o que a gente precisa é buscar a solução, buscar a vacina, que seja chinesa, inglesa, americana, a gente precisa ter autorização do governo federal da Anvisa, para que a gente possa adquiri-las. Governo do Estado, governo municipal e o próprio governo federal. Eu acho que o Brasil tem um know-how grande, o Brasil faz campanha da vacinação contra a gripe, faz campanha nacional da poliomielite, e nós temos esse know-how. agora a gente precisa ter a tranquilidade. Sabemos da dificuldade do afastamento, da economia, precisa buscar um meio termo, mas a gente precisa, em 2021, ter a tranquilidade de vacinar todos os brasileiros. Presidente, queria falar rapidamente, desculpa-o rapidamente, mas é que nós estamos já na reta final do nosso programa, do término do programa. Essas últimas eleições, especialmente aqui na cidade do Rio de Janeiro, com a eleição do Eduardo Paes, novo prefeito eleito, e de mais outros, vários outros prefeitos que foram reeleitos e novos prefeitos e prefeitas também, o senhor acha que essa integração de prefeitos que estão enxergando adiante, com o governador em exercício que está chegando, que está enxergando adiante, com o senhor que preside uma assembleia com 70 deputados, o senhor mais 69 deputados, enxergando e alertando os poderes para integrar junto à presidência da República, o senhor acha que isso pode acontecer agora em 2021, o senhor espera isso? Mauro, a gente precisa, o Brasil precisa, o Estado do Rio de Janeiro precisa, o capital precisa dessa união. E a união é para governar, porque a gente precisa fazer o melhor para a população. Vai ter o momento de ter a disputa política do partido A contra B, da ideologia X contra Y, a gente precisa nesse momento de união e harmonia entre os poderes. E fundamentalmente o governo do Estado do Rio de Janeiro, o governo do Estado, ele precisa da atenção do governo federal, em especial do ministro Guedes e da Secretaria do Tesouro Nacional. Porque o governo do Estado, ele já conseguiu fazer com que a economia saísse da inércia. E a gente precisa, nesse momento de pandemia, que o governo federal mantenha essa ajuda emergencial e, de mãos dadas, o governo do Estado do Rio de Janeiro buscar a solução. Porque não há saída para o Estado do Rio de Janeiro sem a ajuda do governo federal. O senador Flávio Bolsonaro, que foi deputado junto com o senhor aqui na Assembleia, só tem um bom trânsito com ele, ele tem ajudado na resolução das questões? Segundo o governador Cláudio Castro, ele anda com ele em Brasília, nos órgãos, buscando investimento para o Estado do Rio de Janeiro e buscando solucionar esse problema do regime de recuperação. Porque a gente precisa estar no regime de recuperação. Tem um entendimento dos últimos dias da equipe econômica em especial da Secretaria do Tesouro Nacional que o Rio de Janeiro está fora do regime de recuperação da Lei 159 e o PLP-101 que foi votado na última semana no Congresso ainda não foi sancionado pelo Presidente da República. Tem um entendimento, esse entendimento é perigoso, porque senão nós vamos ficar quatro, cinco meses fora do regime e isso pode fazer com que o Estado do Rio de Janeiro tenha que dispor de um recurso que não tem. Então a gente precisa que o Ministro Paulo Guedes que é a equipe econômica em especial da Secretaria do Tesouro Nacional tenha atenção com o Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro Mauro arrecada para o governo federal anualmente mais de 160 bilhões de reais e tem de volta em torno de 30, 35 bi através do FPM do FPE de outros impostos. Então o Estado do Rio de Janeiro assim como o Estado de São Paulo contribui para a economia do Brasil. Alguns outros estados como Minas Gerais a contribuição de 60 bi anos de arrecadação é quase a mesma que volta para o Estado e aqui no Rio não. 160, 170 bi de arrecadação do governo federal no Estado e volta 30, 35 bi. É fundamental porque se o Estado do Rio for mal o Brasil vai mal. É fundamental que a equipe econômica tenha atenção com o Estado do Rio de Janeiro não pode deixar o Estado do Rio de Janeiro fora do regime de recuperação. Presidente, quero muito agradecer o prestígio que isso empresta à população do Estado do Rio de Janeiro especialmente o nosso Fala Baixada colocando as nossas câmeras inteiramente à sua disposição. Bem, primeiro quem sou eu para emprestar prestígio para o Fala Baixada e para a população? Pelo contrário o político vive do prestígio das pessoas que o apresentam que falam dele para outras pessoas porque o político e a política de forma geral está muito desmoralizada não só no Estado do Rio de Janeiro como em todo o Brasil. Então o político hoje vive do prestígio das outras pessoas que conhece que o conhece que fala que fala da atuação dele e daquelas pessoas que acompanham também o dia a dia do trabalho. Então a Assembleia Legislativa não faltou ao Estado do Rio de Janeiro nesses últimos anos e não faltará em 2021 e a gente precisa de tranquilidade de tranquilidade entre os poderes entre a própria mídia como eu falei televisões jornais rádio a gente precisa que o Estado do Rio de Janeiro possa voltar a crescer gerar riquezas e gerar o emprego tão necessário para a população fluminense. Eu desejo um Feliz Natal para todas as famílias e que Deus possa continuar abençoando todos nós mas em especial um 2021 com vacina. Muito bem o Fala Baixada é assim compromisso com a verdade e compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia um grande abraço e até lá. o Fala Baixada do Fala Baixada do Fala Baixada do Fala Baixada